O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Com o parcelamento do salário dos servidores do Estado, diversas categorias aderiram à greve. Já a brigada por ser uma instituição militar não permite que os servidores façam paralisações. Dessa forma, muitos estão mantendo seu efetivo dentro dos pelotões, fazendo o chamado aquartelamento. No município de Itapes, pensando na segurança dos moradores, os policiais militares mantiveram o efetivo nas ruas, mesmo recebendo salários parcelados. A atitude dos brigadianos garante, além do policiamento na rua e da segurança dos cidadãos, o funcionamento das agências bancárias. Já nas cidades em que a polícia não está atuando na rua, as agências de bancos permanecerão fechadas por determinação do desembargador federal do trabalho, Vinícius Daniel Petri, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de Porto Alegre, que fixou na manhã desta quarta-feira a multa de R$ 100 mil por agência bancária aberta. O desembargador assinou uma medida judicial que proíbe a abertura de agências na cidade sem policiamento ostensivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho